Boa noite. Boa noite. Você falou tudo, mais uma vez sofre a virada. Acho que foi a quinta seguida, tirando o jogo do Vila, se eu não me engano. E hoje mais dolorido, porque fizemos o primeiro tempo com total domínio, o jogo controlado, Neneca não tinha feito uma defesa, o adversário só jogando nas bolas longas, que é característica, e bola parada. E faltando 30 segundos, a gente fez uma falta que, na verdade, não sei nem se foi, mas nós demos o que o árbitro queria e o que o adversário queria, que era jogar a bola na área, que eles fizeram todo o primeiro tempo e o segundo. E depois, no segundo tempo, nós acabamos também tendo a infelicidade, não é nem da perda dos jogadores, mas a perda de duas trocas. Nós tivemos que fazer duas trocas, então perdemos dois momentos, ficamos só com um momento para o segundo tempo, então teríamos que fazer essas trocas num momento só, então você fica numa situação de faz antes, faz depois, espera. E eu acho que depois das trocas a gente melhorou, estava equilibrado, o Botafogo continuou só com a bola longa e a bola parada, e aí no final, aqui nos últimos minutos, nós tivemos duas ou três transições boas, uma falta aqui do João para fazer o gol, e eu tinha alertado a eles, né? Às vezes, dentro do futebol, nós tomamos, se eu não me engano, cinco viradas, se o Londrina tivesse empatado três jogos desses, nós estaríamos com três pontos a mais. E aí no final do jogo, no lateral, no bate-rebate, a gente acabou tomando novamente o gol no final. Então, não adianta, eu tenho uma coisa comigo, que o futebol não tem que ficar dando desculpa, não tem que ficar mimimi, tem que ser cobrado, todos nós temos que ser cobrados, o Londrina está numa situação que se não reagir rápido, as coisas vão ficando difíceis. Mas o mais importante é que fizemos um bom jogo, mas isso não está valendo mais. Na situação que o Londrina está hoje, não adianta você fazer só bom jogo, bom primeiro tempo, você tem que ganhar. Gostaria que você falasse do setor do meio campo, que estava bem encaixado com o Jardel fazendo um bom jogo, e o Moisés, até chegando mais ao ataque, você perde os dois jogadores, e parece que o Mariel entrou frio no jogo, você acabou até tirando o seu jogo. Aliás, no lance do gol de empate, foi uma falta desnecessária, até falei na transmissão, é uma falta que o Ossman estava de costa lá no meio do campo, não pode precisar fazer falta. A impressão que dá é que o Mariel não está no mesmo ritmo dos demais, e isso um setor que realmente decide o jogo, pode ter sido um fator decisivo, nós soubemos? Não, eu acho que o Ariel é um jogador que fez um baita campeonato goiano, tanto é que o Goiás teve investimento, estava muito tempo sem jogar, isso aí pesa um pouco, como o Zé Vitor está num processo, a gente tem que recuperar todos os jogadores, ele recuperar nesse ritmo, o Jardel é um jogador que até 3, 4 rodadas atrás não vinha jogando tanto, vinha jogando esporádico, nós tivemos uma conversa com ele, ele reagiu muito bem, aumentou essa intensidade, tanto é que os números dele físicos são os melhores hoje, infelizmente ele acabou lesionando, então o Jardel é um exemplo que a gente tem que trabalhar e recuperar, não adianta eu vir aqui e ficar apontando, nós sabemos onde a gente tem que evoluir, e como você falou, o Moisés é um jogador que a gente tirou um pouco a construção dele, que ele é um jogador que se você jogar ele um pouco mais à frente, ele tem uma bola aérea boa, ele tem uma intensidade boa, então hoje o Botafogo marcava com duas linhas de 4, o João jogou o primeiro tempo só, fez a bola girar, infelizmente a gente perdeu dois jogadores, aí o Ariel, o próprio Vitão entrou também, um garoto que não tinha minutagem, está ganhando essa minutagem, teve um pequeno desconforto, não viajou a Novo Horizonte, e a troca do Ariel é uma coisa normal, ele entrou com 15 minutos, jogou 60, como se o Jardel tivesse jogado e a gente trocaria, a gente priorizou deixar o Iago, que é um jogador que protege mais a bola, pesa na frente ali junto com o Dutra, e como eu falei, as trocas, elas se foram até porque eu tinha um momento, talvez se eu tivesse outros momentos, eu não tiraria o Ariel naquele momento, ou poderia tirar, mas não temos o que falar, eu acho que nós temos que agir, agir em todos os sentidos, senão a cada dia a coisa vai ficar pior. Boa noite, até que ponto a limitação física de alguns jogadores tem dificultado as suas escolhas, seja de atletas que estão voltando de lesão, atletas que estão chegando agora, que estavam muito parados, tem dificultado as suas escolhas, e efetivamente dificultado também o desempenho do time de uma forma geral? Lúcio, assim, eu sempre prezei pela intensidade, eu acho que dentro de uma Série B principalmente, você precisa ter um time que tente agredir o adversário, é isso que nós estamos, tirando o jogo do Novo Horizontino, que nós fizemos um jogo muito abaixo, os outros três jogos nós fomos igual ou superior ao adversário, eu acho que se nós tivéssemos aí sete pontos, no mínimo cinco pontos nesses três jogos, seria uma coisa normal, natural. Como você falou, eu dei o exemplo do Jardim, é um jogador que tem muita qualidade, que teve a conversa, e que está procurando ter essa intensidade, o próprio Moisés, e as lesões elas fazem parte, nós estamos chegando no primeiro turno, e como você disse, tem muitos jogadores chegando, então você tem que ter essa mescla, põe um certo tempo, tem o outro atleta que entra posteriormente, mas a gente, como eu falei, não dá para dar desculpa, a gente tem que escolher as melhores opções, ter as estratégias de troca, hoje infelizmente nós perdemos essa estratégia pelo fato de duas lesões, não, volto a repetir, não pelas lesões, mas pelo perda do momento do jogo, duas trocas, e aí acabou limitando um pouco as escolhas, talvez para a segunda troca aqui no final do jogo. Eduardo, é alegado que o time tem se mostrado mais competitivo nas últimas partidas, está faltando ganhar um ponto A, quais os detalhes que você tem imaginado, e tem visto, tem atrapalhado o time, justamente está perdendo, tem um empate, ou está empatando, perde, enfim, está desperdiçando os pontos, o que é que está faltando na sua visão? Eu acho que primeiro, comunicação, eu bati muito com eles na palestra hoje, que era um jogo de muita comunicação, e vamos dar de novo o exemplo, final de jogo, 51 do primeiro tempo, o jogador de costa, você dá a arma para a arbitragem, se não foi falta ou foi, mas nós demos a arma, chegamos ali no meio campo, e se nós virássemos, claro que poderíamos tomar a virada no segundo tempo, como aconteceu outras vezes, mas ali o Botafogo teria que mudar a estratégia, talvez o Chamusca mudaria as substituições, colocaria o time mais para frente, nós teríamos a nossa transição, então essa tomada de decisão, essa comunicação, a última bola do jogo, isso falta, o futebol é detalhe, ainda mais nesse nível, hoje nós vimos, vocês têm uma ideia, nós jogamos contra o Guarani hoje, que é o sexto colocado, dos últimos dez jogos, dos últimos quatro jogos, dez pontos, nós jogamos de igual para igual no Brinco de Ouro, Vila Nova, vice-líder, campeonato todo, de igual para igual, Novo Horizontino foi um jogo atípico, mas mostrou que o Novo Horizontino, não é qualquer time que venceu o Criciúma lá, e hoje o Botafogo tem 30 pontos com um jogo a menos, nós temos 14, a diferença é muito pequena, o campeonato mostra isso, é detalhe, é concentração, então nós temos que, dentro do campo, as decisões dos atletas, elas precisam ser tomadas melhores, porque a gente pode gritar aqui, tanto é que no final do jogo, passa da linha da bola, faz o lateral ser jogado para trás, tinha saído uma falta, aqui o Botafogo já estava indo para a área, o Chamusca, mandou todo mundo voltar e jogar a bola para trás, para não correr mais risco, porque o empate para ele seria importante, então a gente tem que ter tomado de decisão, comunicação e tomado de decisão, porque senão nós vamos continuar jogando bem, continuar jogando de igual para igual, e toda vez você vai estar me perguntando aqui, o que nós temos que fazer, e lamentando o resultado. Eduardo, falando sobre a literagem do Sr. Paulo Alves, que é esse Alves, eu vi, revi o lance, é que o Luiz Henrique dá um tapa mais assim, não tem para falar que foi sem querer, pelo menos na minha lição, pelos companheiros, e ele vê, vai, é chamado pelo vá, acompanha, volta e dá uma amarela, eu queria que você falasse, se você pudesse, sobre o critério, quais critérios, porque o lance, e revendo diversas vezes, percebe-se que ele vai para dar um tapa de propósito, e acerta o gosto, como é que você avalia a ciência? É assim, eu acho que o VAR, ele analisou a intenção, ele analisou a intenção, por isso que ele chamou e recomendou a expulsão, o atleta do Botafogo teve a intenção de dar um tapa, se foi fraco, forte, se machucou, se pegou no peito, no pescoço, na cabeça, onde for, nós não estamos entrando no match, mas a expulsão, ela vai, quando você tem a intenção, tanto é que chamou, agora, é complicado você falar de arbitragem, nós pegamos um árbitro aqui, que não tem experiência nenhuma em Série B, primeiro jogo dele, aí ele tem um VAR de nível, que os árbitros mais gabaritados do Brasil, em muitos momentos, até o VAR sendo equivocado, ele vai e vai com o VAR, e um árbitro que não tem experiência nenhuma, não apitou nenhum jogo de Série B, o VAR chama e ele dá um amarelo, então não tinha que dar nada, porque o VAR não recomenda amarelo, o VAR recomenda expulsão, isso aí é a regra básica, mas vai mudar, ele vai pegar o voo, vai voltar para Recife, lá para o Pernambuco, e nós vamos ficar aqui, outra coisa, várias faltas invertidas, para os dois lados, primeiro tempo, ele não deu duas ou três faltas, essas camas de gato, que os dois sobem, no segundo, ele deu uma falta do Clinto, aqui o Clinto de costa, o jogador do Botafogo, vem atropelou de costa, ele deu a falta para o Botafogo, então é difícil falar, mas assim, e ele é tão, sei lá, não vou entrar no método, que eu reclamei, eu poderia ter sido expulso, tomei amarelo, e se tivesse sido expulso, seria bem expulso, mas o arbitragem, ela sabia tão que ela estava equivocada, que ela deixou passar, porque se ele tivesse convicção, ele poderia me expulsar, não desrespeitei, mas acabei falando algumas situações, mas você vê, mas não vai mudar, ele vai voltar para a casa dele, semana que vem ele vai ser o quarto árbitro, no jogo lá do esporte, vai receber o dinheiro, e nós vamos estar aqui, nessa situação. Bom, só deixando a idade, mas justificando, a minha papela, não, mas é, não dá, né, estava o jogo com um a menos, é uma outra história. Queria que você me assinei, jogo com o ABC, né, claro que, cada partida, a gente vê o Londrina, e a sessão do Novo Horizontino, mas, olha o meu, eu sou, vou comprar para o nosso lado, para o laboratório. Queria que você falasse, o que esperar desse time fora de casa, o Andando para o ABC, o time também que está pressionado, é o último colocado. Temos que jogar, é, como eu falei, o Novo Horizontino foi uma estratégia, que não deu certo, e não vai se repetir. Nós temos que ir lá, agredir o adversário, entender o jogo, entender que aí, a pressão, ela vira, né, hoje a torcida aqui, eu não posso falar um A da nossa torcida, pelo contrário, a nossa torcida, ela apoiou até o 51 com o empate, ela poderia muito bem, ali na situação que nós estamos, com o empate ali, vai A, não, ela apoiou, claro que em alguns momentos, se eu fosse torcedor também, eu ver uns erros, eu também vou, vou, vou cobrar, né, mas ela apoiou, então a torcida do ABC vai fazer o mesmo, só que nós temos que ser inteligente, pressionar o ABC, saber que são dois times que estão numa situação muito difícil, e jogar, e, como eu falei, é minimizar erro, mas não adianta eu vir aqui, ah, tem que minimizar bem, nós temos que transformar, esses erros, minimizar eles, para a gente voltar a vencer. tudo bem, André, com a noite, na saída do jogo, a gente conversou com vários torcedores, e, meio que unânime, assim, que, eles não acreditam mais numa permanência no time, na série B do Campeonato Brasileiro, e muitos, se referem ao time, falta de alma, sem dedicação, sem entrega, nesse sentido, de vestir de fato, a camisa, que recado você pode deixar para o torcedor, que tem vindo hoje, bem no número, já o dobro, praticamente, da última partida, dando esse voto de confiança, você sai hoje, muito chateado, para sair da bancada. Ah, se eu tivesse na arquibancada hoje, eu também sairia chateado, né, ou, você tomar cinco viradas, se eu não me engano, em casa, e de dois, nesse primeiro momento, eu sairia muito chateado, isso aí é uma coisa normal, o que eu tenho que passar para o torcedor, é que não falta alma, pode faltar tudo, pode faltar organização, pode faltar, é, mental, agora a alma não falta, porque nós estamos no dia a dia lá, e ver que os jogadores querem sair da situação, que treinam, que se dedicam, então, isso aí não falta, e nós temos que trabalhar, é difícil eu falar aqui para o torcedor, ah, nós vamos trabalhar, porque contar a história, a gente tem que vir e ser realista, a situação é difícil, não impossível, mas é uma situação difícil, né, o ano passado, mostra isso, o Vila Nova, hoje líder da competição, ele virou com 14 pontos, só que nós precisamos pontuar, então, é começar o segundo, no turno, ir lá, fazer um bom jogo com a BC, pontuar, vir aqui com dois jogos em casa, tentar vencer, e o torcedor acredite, o que o torcedor fez hoje foi muito lindo, foi bonito, foi bonito, eu sei que é difícil, mas vai passar um, dois, três dias, eu tenho certeza que na quarta-feira, ele vai, vai voltar a apoiar a equipe. diante do que você viu no vestiário, depois dessa derrota, os líderes do elenco, principalmente, que falta muito ainda, principalmente a maturidade, desse time, para quem não tenha resultados, como o que teve hoje, dessa virada, igual teve contra o Juventude também, você entende que o elenco, está imbuído ainda nesse sentido, dessa manutenção, para o time da Série B? Cara, se, enquanto eu estiver aqui, se eu ver que o jogador não estiver imbuído, ele está fora, ele está fora, nem se não for, só se o presidente chegar, ou eu achar, e eu não estiver aqui, mas nem se não ficar com 15, sobe da base, contrata, cara, se o cara não acreditar, pega as coisas e vai embora, nós somos profissionais, nós temos o direito de, estar no clube, ou não estar no clube, é a mesma coisa o jogador, agora, ninguém vai ficar aqui, eu deixei bem claro para eles, desde quando eu cheguei, que uma coisa que eu não suporto, dentro do futebol, é conversa fiada, mimimi e conversa fiada, se eu sentir que alguém está com conversa fiada, mas, e não é nem afastado, porque se ficar com conversa fiada, dentro do clube, só contamina, eu não senti isso ainda, né, e depois do jogo, tem que, tem que discutir, brigar, pô, nós temos 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 13 derrotas, pô, se não acabar o jogo ali, achar que está tudo bem, não, estão fudidos, já estão fudidos, nós precisamos criar situações, e enquanto eu estiver sentado, aqui, ou comandando, quem eu achar, que eu ver junto com a minha comissão, com a diretoria, o Claudinho está aqui, é um cara que está no dia a dia, pô, um cara que tem me ajudado muito, é importante falar, eu falo para ele, pô, um cara que, fora da curva, é um amigo que eu vou fazer para o futebol, se nós vermos, cara, ou fica os caras, ou fica nós, é assim o futebol, não tem meia conversa, e tem que ter porrada, se tiver que sair na porrada, tem que sair na porrada, não adianta, a gente ficar com um mimimi, passa a mão na cabeça, não adianta, nós temos que sair dessa situação, para sair dessa situação, se tiver que cortar o pescoço do Eduardo, cortar o pescoço do Vinícius, do Gustavo, cortar o pescoço de alguém, não vão ter que cortar, isso aí é o básico do futebol.